Música Amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é pra testar produtinho de cabelo da Avon Raramente eu compro, mas faz muito tempo que eu tô testando aí, ensaiando pra comprar E finalmente então me joguei e comprei dois olhos de cabelo, dois olhos finalizadores Porque eu sempre vejo muita gente comentando que é bom Então eles estavam na promoção, então eu resolvi comprar Os preços deles custam R$19,99, porém eu comprei na promoção por R$14,99 É o preço mais barato que eu encontro, eu acho que uma vez estava R$10 e pouco, mas acabei nem pegando Então eu comprei esse daqui que é o Nutrição Completa Óleo de tratamento restaurador enriquecido com óleos de argã e camélia Cabelos saudáveis, restaurados e irresistíveis ao toque E esse daqui que é o Brilho Extraordinário Serum de tratamento finalizador enriquecido com tecnologia Crystal Light 100% de brilho imediato Cada um tem 30ml, mas eles tem as versões maiorzinhas que eu não sei se é de 50, enfim Que custa R$25, R$20 e pouco Então eu resolvi pegar esses pequenininhos mesmo pra testar Porque eu acho que o óleo dura bastante, né? Vou aplicar cada um de um lado, tá bom? Esse daqui que é o Nutrição Completa Ele diz Óleo de tratamento restaurador Advanced Techniques Nutrição Completa Formulado com a poderosa combinação dos óleos de argã e camélia Além de nutrir e selar a cutícula Restaura instantaneamente os fios Deixando-os saudáveis e irresistíveis ao toque Aqui atrás esse diz Óleo de tratamento restaurador Advanced Techniques Nutrição Completa Formulado com a poderosa combinação dos óleos de argã e camélia Além de nutrir e selar a cutícula Restaura instantaneamente os fios Deixando-os saudáveis e irresistíveis ao toque Fórmula sem parabéns Modo de uso Aplique a quantidade desejada na palma da mão E distribua nos cabelos secos ou úmidos Do comprimento até as pontas Não enxague Use antes do secador Deixe os fios fáceis de manusear Deixe os cabelos fáceis de modelar E ajuda a prevenir o ressecamento dos fios Use como finalizador Controla o frizz e dá brilho sem pesar Já esse daqui é o brilho extraordinário Ele diz Serum de tratamento finalizador Advanced Techniques Brilho extraordinário Sela a cutícula Suaviza as pontas duplas E cria um efeito espelhado nos fios Que maximiza o reflexo da luz Revelando os cabelos brilhantes E extraordinários Fórmula sem parabéns Até 100% de brilho imediato Versus cabelos não tratados Modo de uso Aplique a quantidade desejada na palma da mão E distribua nos cabelos secos ou úmidos Do comprimento até as pontas Não enxague Gente, isso daqui é um belo teste de visão Porque nossa senhora A letra é pequenininha Tem o óleo Mas enfim Acho que passei no teste Então desse lado Eu vou aplicar esse brilho extraordinário Esse daqui é o Nutrição Completa Lembrando que eu fiz luzes esta semana O dia que eu estou gravando É quarta-feira Eu fiz na segunda Fiz luzes Então, né Não passei nada Não passei nada Nem um reparador de pontas Nem nada Eu deixei pra testar mesmo com vocês Principalmente esse de brilho, né Pra ver se ele disfarça pontas secas Mas enfim Assim que tá o cabelo Tentar-me 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Uma vez, quando chegou, eu usei pra testar, também fiz comparação, né, de um lado e do outro E essa daqui é a segunda vez que eu tô usando pra contar pra vocês E os dois tem 30ml, achei um preço bem ok, porque se for na perfumaria, por exemplo, outros Que eu já fiz vídeo mostrando pra vocês de outros olhos, tem alguns que eu gosto que tá R$7,99 por 7ml, tá, inclusive fui essa semana na perfumaria e até vi o preço, tava R$7,99, um dos que eu mais gosto E aí se for comprar esse daqui que tem 30ml é R$14,99, né, porém são 30ml, então, né, dura bem mais É claro que tem gente conforme tiver mais cabelo vai acabar usando mais, aí vale a pena o grandão Tem gente também que gosta de fazer umectação, de colocar no meio da máscara de tratamento Então, pode ser que o maior seja mais em conta, né, acaba valendo mais a pena Eu, apesar que assim, pra duas vezes que eu usei, eu achei que eu usei um tantinho considerável, né Assim, não é pra... também ir acabando Se eu usasse mais, assim, máscara pra uma equitação tivesse comprado pra isso, realmente eu tinha comprado o grandão Mas como eu comprei dois e vou intercalar, eu acho que ok Óleo, assim, finalizador mesmo, dizem que é bom usar duas vezes ao dia De dia, né, quando você vai sair pra trabalhar, fazer as coisas e antes de dormir pra deixar os fios alinhados Então, por isso que eu comprei os dois Primeiro pra testar e segundo que eu comprei com as duas propostas de esse daqui, brilho extraordinário Pra pensar mais pro dia a dia, pra ele ficar bonitinho, com um brilho legal no dia, no dia a dia E aqui mais à noite pra ele tratar o cabelo Peguei mais esse de nutrição completa, porque ele diz restaurador Então, tem vezes assim, tem semana, tem época que meu cabelo tá muito, mas muito ressecado por causa das luzes Eu faço cronograma capilar, mas assim Cabelo natural é uma coisa diferente da gente que mexe, né, tem luzes, tinta, enfim E olha que eu não sou de usar chapinha, só fiz babyliss na segunda e deixei assim Então, eu evito ao máximo, eu deixo secar naturalmente já pra não estragar E já estraga, imagina quem ficar aí fazendo definitiva, chapinha, essas coisas, usa secador Então, acaba mais com o cabelo, tá gente? Então, por isso que eu pensei, um com brilho, pra dar mais brilho, pra disfarçar um pouquinho mais E esse daqui mais pra tratar Então, eu acho que vai durar bastante Vou tentar usar mais no dia a dia Tem vezes que eu consigo usar todos os dias Tem vezes que eu acabo ficando com preguiça, tá? Mas principalmente pra dormir, é bom aplicar o olhinho e colocar aquelas toucas, né? De cetim, pra cuidar do cabelo Então, as minhas primeiras impressões, tanto da outra vez que eu usei, a primeira vez, quanto essa aqui, segunda É que essa aqui de brilho extraordinário, ela realmente dá um brilho diferente no cabelo E ela alinha os fios Ó, se for reparar aqui, ele tá lisinho, porque assim, eu deixei secar naturalmente E depois eu só fiz o babyliss nas pontas Aqui, tá? Minha raiz natural Do jeitinho que ela é E aqui, com o frizz, ela deu uma leve abaixada Meio que deixou alinhados os fios E deixou sem com brilho Eu gostei Não é aquele brilho pá, mas é um brilho natural Sabe? Com movimento Então, eu gostei bastante, sem pesar Eu achei ele bem levinho Ele não pesa nas mãos, ó Tanto os dois, tá? Não deixa a mão oleosa Então, mas esse daqui foi o que secou mais rápido Esse daqui, eu já sinto que ele pesa mais nos fios E deixa a mão um pouquinho mais oleosa Mas, ó, se passar direitinho tudo no cabelo, a mão não fica oleosa Mas esse lado aqui, eu sinto que ela pesa mais, ó E ele não tira assim tanto o frizz, ó Se for reparar bem, aqui ele tá mais lisinho E aqui ele já tá com mais frizz, ó Eu vejo mais volume Então, aqui fica mais alinhado Fica mais chapado, mas sem deixar oleoso Eu acho que ele deixa um brilho natural Mas, é claro, cuidado aqui Quem tem o cabelo mais curto Quem tem o cabelo mais oleoso E aqui eu acho que ele não abaixa tanto o frizz Mas deixa alinhadinho Deixa com movimento Mas eu acho que, ó Ele pesa mais desse lado Ele não dá tanto brilho Mas eu sinto que ele pesa, ó Eu sinto que tem, assim, um produto Aqui eu já não sinto tanto produto Pode ser um lado negativo? Pode ser Porém, esse daqui ele trata, né? Então, vocês não vão ficar uma semana sem lavar o cabelo, né? Eu acho que tudo bem o cabelo pesar Desde que não fique oleoso Pra mim, eu acho que ele não fica oleoso Porque ele realmente é mais do comprimento das pontas Até porque eu tenho outros que eu passo Que na hora ele fica realmente com aspecto oleoso Você tem que passar, assim, dois pindulhos e nada Porque você é mais oleoso Esse daqui, por ser mais óleo Eu acabei passando três vezes Três, três pampas Mas acho que dois Ele deixaria menos pesado Não dá tanto brilho Mas eu sinto que tá um peso, assim, de produto Mas não, assim, pesado de ruim Sabe? Um peso, assim, controlado Mas ele trata, né, gente? Ele tem óleo de argã e camélia Já esse daqui é mais pra brilho mesmo Então esse daqui vai tratar Então por isso que eu pensei nisso De usar um mais pra disfarçar Pra dar aquele brilho bonito no cabelo E outro pra realmente tratar o cabelo Então eu peguei os dois Se não sei já ter um cabelo tratado mais natural Eu acabo aconselhando pegar esse daqui que é de brilho Pra quem realmente quer tratar o cabelo Aí tudo bem Aí acaba pegando esse daqui Mas se vocês puderem, peguem os dois, tá, gente? Eles tem o outro que eu acho que é óleo de argã e coco Ainda vou pegar aquele pra testar Mas é porque como já tem bastante Eu tenho outros Eu peguei só esses dois mesmo De primeiras impressões Um que nutre e o outro que dá brilho Então, enfim Gostei dos dois Vai realmente da experiência de vocês Mas eu vejo muita gente comentar E gostar de todos os óleos da Avon De todos Então é por isso que eu acabei testando Eu raramente testo alguma coisa de produto da Avon Pra cabelo Mas Acabei gostando Eu acho que vale a pena Do que Esses assim pequenininhos, sabe? Pelo preço Acaba rendendo mais Quem sabe eu ainda testo pra fazer umectação, né? Também dá pra misturar Como eu falei Nas máscaras Essas máscaras baratinhas Então Fica aí a dica pra vocês É mil e uma utilidades Esses olhos da Avon, tá? Comenta aqui embaixo Se vocês já usaram Se testaram outros Que eu vou adorar saber Não se esquecer, claro, de me dar aquele joinha Se inscrever aí no meu canal E de me seguir lá no Instagram Um grande beijo pra vocês Tchau